Olha como eles estão Desapareceu ali Olha o flagrante ao vivo, Capitão Hamilton Como que está? O povo de Itaperuna, meu Deus, olha a onda Pegou o rapaz ali E Itaperuna está assim, um caos total Olha Então Itaperuna, como é que está? Muita chuva, muita água Olha só Está um rio total Está feio Itaperuna Nesse momento Muita água, muita chuva Tudo parado Não tem nem como andar direito Olha só Como é que está a cidade Itaperuna Muita chuva, muita chuva Muita água Olha só Olha só Caminhão Caminhão está tentando arriscar ali Só caminhão para passar aqui em frente a Capil Capil, cooperativa Está muito cheio Taperuna Taperuna está toda alagada Amém Taperuna está Taperuna Muita água Olha só Taperuna, taperuna Eles vêm até o dia a deuda. O dia a deuda. Pô! Tá brava, tio. Ó, fica só com essa água aqui em trás. Cadê aquele coxinho, tio? Tô com essa água aqui, ó. É o que eu vou fazer? É o que eu vou fazer? Fala, tá bom. Fala, foda-se, né, meu irmão? Agora tá ruim, vai estraveçando. Fala, bichão, não precisa ir lá na calçada. Tô filmando, rapaz. Tá bonitinho, ó. Não, vai ter feira. Fala. Tá até feira. Fala, tá bom. Fala, tá bom. Fala de água aqui. Obrigado.